Você que compra inversor, controlador, sonoff, amperímetro, vatímetro, inversor, várias outras coisas, tudo que você compra aí, pessoal que importa, do AliExpress, Shopee, entre outros sites, vai estar com os dias contado, tá? Se essa proposta for aprovado. Se isso acontecer, meus amigos, todos nós, que importa de fora, que vende, né? Que compra, revende, ou que compra para o uso, né? Vai sair com os dias contado. Para saber mais, após a vinheta. Bom, se isso acontecer, você, com certeza, eu, nós, vamos ser os maiores prejudicados nessa história. Principalmente para quem quer montar o sistema solar, tanto off-grid, geralmente, algumas pessoas também compram inversores on-grid de lá, né? Principalmente aqueles inversores proibidão. Se isso acontecer, gente, cara, se tá difícil, vai ficar mais difícil ainda. Bom, gente, Luciano Hang, Davan, Multilaze, entre outras lojas, entraram aí com um projeto. Inclusive, os caras foram direto lá no presidente, governadores, deputado, tudo. Mostrar, né, um projeto que seria, no caso, contrabando digital. Aonde que eles querem que as pessoas que compram de fora do país, né? De fora do, no AliExpress, Banggood, Shopee, entre outros sites. Que vendem produtos direto da China, direto de alguns outros países também. Que essas pessoas sejam taxado no ato da compra. Ou seja, o produto custa 100 reais e aí você automaticamente já é cobrado ali o imposto 60% em cima. Então, imagine, você comprou 100 reais, vai dar 160. Você comprou mil reais, o produto custa mil reais, mais o frete, né? Vamos supor que o produto custa mil reais, 200 reais é o frete, ou 100 reais é o frete. Então, você vai pagar 1.660. Ou seja, 660 reais a mais, porque o imposto eles cobram também em cima do frete, né? Se você não sabe. Então, eles cobram 60 reais, ou 60% em cima do produto, do valor do produto, mais o frete. Então, se o produto, o valor real do produto for 800 ou for 700 e o frete 300 reais, o imposto vai ser em cima de mil reais, totalizando 1.600 reais no total. Bom, a gente sabe que muitas das mercadorias que a gente compra, controlador, inversor, vatime, tudo quanto a bateria de lítio, esses negócios aí, né? E aí vai ficar mais pesado ainda. A gente sabe que muitos chegam sem o imposto, né? E quando chega a taxar, é uma taxa mínima ali, às vezes é um pouco alta e a gente pede lá pra eles analisarem novamente. Eles devoram um prazo lá e vai lá e analisam e acaba diminuindo, ou às vezes aumentando. Mas muitas das vezes passam sem imposto. Inclusive, o projeto que eles enviaram lá, eles afirmam que de 500 mil mercadoria que chega, não sei se é por mês ou por dia, provavelmente é por mês, né? Pode ser que seja por dia também. 2% apenas é taxado. Então, você imagina. Geralmente são produtos mais pesados, produtos celulares, entre outros produtos que tem um valor maior, eles acabam sendo taxados, o restante não. Bom, se isso acontecer, realmente vai ficar ruim. Por quê? Se a gente compra um vatinho que lá que custa 100 reais, você já vai pagar 60 reais a mais. Se você compra um controle do custo 500 reais, meu amigo, já vai ser 300 reais em cima a mais. Ou seja, vai pra 800 reais o produto. Bom, pra quem é grande, pra quem tem empresa grande igual esses caras aí, Luciano Hang, Multilaze, entre outras lojas aí. Eu tô falando isso aí que são as lojas mais famosas que tem, né? Pra eles vão ser melhor. Por quê? Não vai ter competitividade, eles vão sempre importar e botar os preços deles aqui, colocar 1.200, 300 mil em cima de porcentagem aí. É um exemplo, tá, gente? E a gente, e os que é menores, o que estão crescendo lá embaixo, infelizmente, esses vão ser os mais afetados, né? Ou os consumidores também, que compram direto também, esses vão ser os mais prejudicados. Ou seja, você não vai ter direito de escolher, vai ter que escolher simplesmente o que tá aqui, sendo que existe algumas mercadorias melhores até, fora, que não vende aqui e que a gente consiga comprar. Mas, infelizmente, com isso pode prejudicar todos nós. Segundo eles, segundo o pessoal, né? Que foi com esse projeto lá, eles alegam que é uma, é desleal, né? A forma com que está sendo, porque chega, o pessoal compra vários produtos de lá e não paga imposto. E eles também compram da China. É diferente que eles colocam o selo deles lá, a Multilays colocam o selo deles, a van coloca lá o selo deles, mas você pode olhar que a maioria dos produtos vem de lá, é importado da China, tá? Quando não é fabricado lá, montado lá, eles importam as peças e varam e montam aqui no Brasil. Mas a grande maioria, tudo é da China. Inclusive, se a China entrar em guerra com o Brasil, acabou, né? Acabou. Ninguém não consegue mais nada, né? Porque tudo é de lá. Eletrônico, placa, peça, mosfete, tudo, tudo, tudo é de lá. Aqui no Brasil, infelizmente, falta incentivo aí pra que as coisas sejam montadas aqui, né? Criadas aqui, fabricadas aqui corretamente. Bom, mas é isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se isso acontecer, gente, vai ser muito ruim pra gente, tá? Pro pessoal da energia solar aí, que compra produtos direto de lá pra diminuir o custo, porque a gente sabe que é caro, não é barato. E o custo pra você gerar energia, querendo ou não, é um valor alto, porque você acaba tendo autonomia, você acaba gerando a sua própria energia, você acaba aprendendo a como você ficar, a como você ser independente do sistema e, infelizmente, eles querem mexer com isso. É claro que isso não vai ser só pra nós, né, que mexe com a energia solar. Vai ser pra todos, todos que fazem importação. Então, é muita gente. Mas se isso acontecer, meu amigo, se já tá difícil, realmente vai ficar mais difícil ainda. Inclusive, esse controlo, esse inversor aqui, por exemplo, quando o dólar tava lá na casa dos seus 5,20, 5,30, esse inversor aqui lá, lá fora ele tava custando na média aí, R$3.000,00, quando o dólar tava alto. Então, se você comprasse ele, quando você chegasse aqui, por exemplo, ele ia sair aí, ia só R$1.200,00 mais R$600,00. Ia ser R$1.800,00 só de imposto, ou seja, R$3.000,00, de R$3.000,00 ia pra R$4.800,00 de imposto. Aí, pra quem revende aqui no Brasil, quem comprar e revende, pagou esse imposto, beleza. Além, ele vai cobrar os R$4.800,00, o lucro dele, né, a despesa que ele teve, o tempo e tal. Então, um inversor desse aqui vai sair na faixa de R$6.000,00, R$7.000,00, aqui no Brasil. Infelizmente, se acontecer isso, vai ser dessa forma. Tanto pra quem vende, quem compra e revende, tanto pra quem importa direto. Infelizmente, vai ser isso que vai acontecer. Bom, já existe aí, já tá por aí algumas petições, tá, que vocês podem tá assinando. Eu não vou compartilhar aqui, no momento aqui, mas existe sim. É bom vocês ficarem de olho no fórum, em alguma reunião pública, né, que tem, que vai ter com isso aí. Então, fique atento aí e bora nessa causa aí, porque a causa também é nossa, tá bom, gente? Então, não fique de braço cruzado aí, vamos embora pra cima. Aproveita quem tem de aproveitar aí, porque, meu amigo, vocês viram que fizeram com a energia solar, o pessoal do Um Grid, né? Então, a partir do ano que vem, pra quem montar, não vai ter tanta vantagem igual hoje, né? Pra quem monta hoje, tá bom? É isso aí, então. Um forte abraço, se Deus quiser. Fui!